E aí galera, Diogo aqui, nesse vídeo aqui, eu vou estar mostrando aqui, Minecraft, mas tipo, eu fiz uma coisa no Minecraft, muito massa, tipo, eu construí, vou mostrar pra vocês que é melhor, com a noite aqui, deixa eu dormir aqui, vou mostrar pra vocês, olha que eu construí gente, olha o tamanho que eu construí, olha o tamanho disso, sabe quantos TNTs tem aí, 1.026 TNTs, olha o tamanho disso, olha o tamanho, 1.026 TNTs, vou mostrar pra vocês como é que é, aqui dentro, aqui ó, tipo, eu tava tentando fazer, eu ia fazer uma casa, só que eu falei, pô, uma casa, eu não vou montar, eu ia fazer umas, umas 100 TNTs pra mostrar pra vocês, mas eu comecei a construir, 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 e olha o que aconteceu, olha o que deu, olha como é que foi, olha o gráfico, muito grande, né, caraca, muito massa, e agora eu vou explodir, mostrar pra vocês, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que vai, aqui ó, aqui ó, tem 27 andares, 27 andares, opa, esqueci de botar o TNT aqui, tem 27 andares de TNTs, e tem 1.026 TNTs, é muita TNT mano, muito TNT, eu vou ver, se eu faço um vídeo, com 2.000 TNTs, pra ver como é que vai ser explodindo, entendeu, mas, vamos explodir, vamos, aí, vamos explodir, ó, ó, mano, ó o tamanho disso, ó o tamanho disso, até tirei um print aqui, o tamanho disso é em forma, é muito grande, cara, fiquei um tempinho aqui montando, mano, cerca de mais, umas meia hora, entendeu, eu ia fazer um pouquinho maior, mais, um pouquinho maior, em largura, mais, eu ia, tipo, como eu disse, ia fazer uma casa, ia fazer umas, ia fazer umas pouquinho, ia fazer uma casa de TNT, mas eu comecei a montar, 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 falei, pô, vou deixar sem ganho de menos, e deixei desse jeito, né, agora vamos explodir, eu vou começar a explodir lá de cima, porque vai dar mais, vai dar tempo de, vou mostrar pra vocês aqui, mostrar pra vocês, 1, 2, 3 e, até bugou o meu mapa, pra vocês verem que é tanta TNT lá, que bugou o meu mapa, olha, conseguiu com o meu manicote, o meu manicote não tá nem respondendo, olha, é tanto TNT, ó, que até bugou o seu, até bugou o seu, até bugou o negócio, vou meter aqui o bom e o máximo pra vocês verem que tá, não é, é tanto TNT mesmo, 1,000 TNT, 1,026 TNTs, caraca, bugou o meu mapa, e olha lá, olha, 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 olha o que aconteceu, gente, olha o buraco que ficou, olha o buraco, olha o buraco, mentira, que ainda tem TNT explodindo, ainda tinha TNT explodindo, olha lá, aqui eu vou andando, vai ter TNT explodindo, pô, louco, caramba, gente, eu achei que ia dar, ia fazer alguma coisa, mas tipo, mano, é muita TNT fica, era impossível de não fazer um estrago, mas olha o buraco que ficou, e olha, pra vocês terem uma ideia, ó, eu botei aqui, ó, tá vendo, aqui, aqui, eu fiz um negócio, aqui, e olha o que aconteceu ao redor, aqui, ó, deixa pra vocês, aqui que eu botei as TNTs, certo, agora, olha onde foi parar, o estrago foi tão grande, que isso, ainda tem, ainda tem TNT explodindo, ô louco, olha onde foi parar, certo, ó, aqui, ó, é longe de lá, tipo, vou botar uma TNT aqui pra vocês verem como é que é, olha o que vai acontecer, certo, explodiu, viu, da onde que é, é longe, viu, onde as TNTs foram parar? gente, é muita TNT, é muita, 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 muita TNT mesmo, mas aí, galera, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de dar aquele like e se inscrever no canal, e eu vou tentar fazer um vídeo com 2.000 TNTs, vai bugar meu mapa, né, porque em 1026 já bugaram meu mapa, mas vou tentar fazer com 2.000 TNTs, e valeu, galera, TNTs, E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí